Música Bola chega aqui no Adilson, acabou de entrar Tá aí o Adilson, limpou o primeiro, tocou Arrumou Giovani GOOOOOOOL GOLAÇO DO GAROTO GIOVANI 44 O Corinthians tenta com o Zizal, bota a bola na frente E encara a marcação do Tales, Gingo bem foi pro fundo Olha a chance do gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Giovani do Corinthians Com uma boa assinatura de Zizal Olha que bela jogada, ó O chinês deixou o Lima pra trás GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL